Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, o negócio é o seguinte, hoje a gente vai fazer uma análise aqui do Ford GT de corrida que chegou aqui no Forza Horizon 5. Pra quem não sabe, esse carro aqui faz parte do evento sazonal, já postei o vídeo aí de como pegar ele, tá? Se você é novo no canal, dá uma olhada na lista de dicas que tá na descrição também. Eu tentei colocar ele na classe S1, mas não dá não, tá? Fica muito fraquinho, não vale a pena. A melhor classe pra ele é a classe S2, com esse motorzão aqui, um V6TT, que eu nem sei de quem é esse motor. Transmissão AWD pra esse carro, fica muito bom, tá? Não vale a pena deixar RWD. Composto de pneu original, largura de pneu dianteiro 325, largura de pneu traseiro no máximo. Linha de transmissão, diferencial de corrida e redução de peso, hein? E dá pra gente colocar o turbo anti-lag. Aqui na corrida de velocidade do reservatório, vamos ver se ela consegue bater o tempo da Ferrari, que é da GT-R, de DLC. Beleza, mano? Como a gente foca em fazer as configurações de tonagem pra ganhar corrida, né? Vamos ver aqui se ele consegue ser mais rápido do que a Ferrari. A arrancada desses carros é muito boa, só que o problema é que esse controle de largada, ele é muito bom pros RWD. Pros AWD perde tempo, tá? Mas dá pra gente ver que o Ford GT tá acompanhando a Ferrari. Essa Ferrari eu gostei dela, tá? E esse Ford GT aqui eu achei ele interessante na classe S2 também. Essa curva aqui exige um pouco de concentração, acabei errando ali. Essa Ferrari aqui, que tá na frente, né? Esse fantasma, eu dei só uma volta pra bater o tempo da BMW, né? E ela bateu o tempo dela, da BMW, fácil. E pelo que eu tô vendo aqui, o Ford GT tem potencial pra ser bem mais rápido do que ela. E dá pra melhorar muito essa volta, né? Você tá vendo que eu tô errando muito e o erro que a Ferrari, que eu cometi com a Ferrari ali, deu pra perceber demais, né? Muito, foi muito lento ali a minha volta com essa Ferrari. Ou seja, as duas estão bem equilibradas, né? A Ferrari e o Ford GT. O motor desse Ford GT que eu achei estranho, cara. Não tá parecendo com o da vida real não, tá? O motor original dele. Esse aqui já é outro motor que eu acho que é bem mais parecido com o que a gente tem na vida real do que o original que veio nele aqui no Roraes. Eu errei ali, cara. Mas dá pra bater esse tempo. Dá pra bater o tempo. O Ford GT tá entrando melhor na curva. Eu vou atualizar essa tonagem aqui desse carro e vou compartilhar novamente, tá? Eu deixei a suspensão traseira dele um pouco mais rígida. Porque ele tem um motor central, né? E parece que ele funciona melhor com a suspensão um pouco mais rígida atrás, tá? E a dianteira mais flexível. Eu vou testar aqui no circuito do estádio pra gente ver se ele vira pelo menos 47, né? Vou falar pra você. Eu gostei desse carro aqui. Achei ele bem interessante. O desempenho dele. Ele consegue acompanhar até o Valhalla, né? Que é um carro bom de reta, tá? Valhalla é bom de reta. E esse carro aqui, os carros GT, eles têm mais é manobra, né? Mas deveria ter muito mais, viu, mano? Eu acho que é por causa do peso dele. Porque esse carro aqui, ele tem praticamente o mesmo nível de aderência de um Koenigsegg, tá? Praticamente o mesmo nível de aderência. O problema é que ele é mais pesado. Um Koenigsegg pesa 1.090 kg. Esse carro aqui pesa 1.300 kg, tá? É 210 kg a mais. Então dá uma diferença boa, né? Ele conseguiu bater o tempo aqui. Deixa eu ver se ele vira... Será que ele vira 46, aí? 46,6, mano. Tempo bom, tá? Não é apelão não, mas o tempo é bom. Cara, agora tem um tempo aqui do Valkyrie. 46,1. Aí é tempo bacana também, né? Cara, eu tava trocando uma ideia com o mecânico da FRF aí que eu faço parte, né? Um cara que gosta de fazer configuração de tonagem, cara. E tipo assim, ele falou uma coisa interessante pra mim. Porque aqui no Forza Horizon... Não, ele falou do Forza Motorsport. Mas no Forza Horizon eu acho que não muda muita coisa, não. Porque é bem parecido com o Forza Motorsport, né? A gente tem carros aqui que tem várias características. Motor central, traseiro, dianteiro. Então, cada um desse tipo de carro, é bom você mexer na suspensão, testar uma suspensão mais rígida na dianteira e dar uma volta. Inverter os valores e dar outra volta e ver como é que o carro se comporta. Eu não tô tendo muito tempo, mas se você tiver tempo de dar até umas 20 voltas e ver como é que tá a progressão, faz... Vale muito a pena, né? Pra você ver se você consegue extrair mais desempenho do carro. Esse carro aqui virou um tempo bacana, tá? Eu vou fazer um teste só de velocidade máxima aqui na pista de Riviera. Na turnagem ele tá marcando 380. Eu quero saber se ele chega em 380 mesmo. Porque se ele não chegar, a gente pode pegar e... E colocar mais aceleração nele, né? Que aí vai ficar mais rápido ainda em questão de resposta. A gente tem na frente um Valhalla. Eu acho que não é Valhalla não, é o Valkyrie, né? Mas o intuito nosso não é brigar com o Valkyrie, tá? Eu quero saber a velocidade máxima desse carro aqui. Porque essa aqui é a pista mais rápida que cai no modo online, tá? Lembrando que a gente faz as configurações aqui. Pra gente curtir o carro no modo online e no modo campanha pra ganhar dinheiro, tá? Não é... Uma hora a gente faz aquele esquema que o pessoal gosta de fazer. De entupir o carro de peça e testar a velocidade máxima dele. Chegar lá nos 450. Ele bateu aqui na casa de 370 km por hora, tá? Olha só. Essa aqui é a configuração de tunagem dele, tá? Eu deixei a escala de marcha nessa configuração aqui. Mais puxado pra aceleração. Ele tava com 383 de final. Agora tá com 378. Porque não precisa de muita velocidade. Então eu coloquei mais aceleração. Essa aqui é a parte de alinhamento, né? Que a galera tá deixando nesse padrão aqui. Barra estabilizadora, né? Se você deixar a barra 100% aqui todas no talo, não faz tanta diferença, tá? Aí você testa. Eu deixei esse carro aqui, mano. A traseira dele tá muito rígida, tá? A mola do carro. E o carro não tá saindo de traseira. Tá muito bom. Eu achei interessante, tá? Cada carro tem sua característica. Então, quanto mais tempo der pra você ficar treinando e mexendo nos parâmetros do carro, melhor, tá? Eu tenho pouco tempo. Então, eu descobri isso agora. E essa aqui é a configuração diferencial. Pra salvar, é só clicar no botão de gerenciamento de configuração. Você salva e automaticamente o jogo pergunta se você quer compartilhar pra outras pessoas baixar. Mano, gostei muito do Ford GT. Esse aqui merece entrar na lista dos meus carros favoritos da classe S2, tá? Ele conseguiu bater o tempo do Valhalla Concept lá no circuito do estádio. Que é um carro que é bem difícil pro modo campanha, tá? Ele conseguiu superar esse carro. Então, vale a pena. E lembrando, se você tiver tempo de mexer na suspensão, mexer nas configurações do carro pra você tirar um pouco mais de proveito da configuração dele, mano, vale a pena, tá? Dá pra você extrair mais desempenho. Mas não vai fazer milagre, né? Mas os carrinhos são bons. Espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.